A nossa história aconteceu há mais de dez anos Desde a primeira vez em que te vingamei Você não dava bola pra esse coração Me fez viver uma história em mundo de ilusão Eu já tentei de tudo pra gente dar certo Você virou as costas do que aconteceu O que aconteceu Peguei o telefone e decidi ligar pra você Você não atendeu Escrevi cartas todo dia e mandei pra você Você não respondeu Agora estou em outra pode me esquecer Entreguei minha vida toda pra você Mas você não cuidou agora não dá mais Não quero mais Na nossa história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu a graça Esse nosso amor Esse nosso amor Peguei o telefone e decidi ligar pra você Você não atendeu Escrevi cartas todo dia e mandei pra você Você não respondeu Você não respondeu Agora estou em outra pode me esquecer Entreguei minha vida toda pra você Mas você não cuidou agora não dá mais Não quero mais Não quero mais Na nossa história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu a graça Esse nosso amor Agora estou em outra pode me esquecer Entreguei minha vida toda pra você Mas você não cuidou agora não dá mais Mas você não cuidou agora não dá mais Não quero mais Na nossa história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu Perdeu a graça Esse nosso amor Esse nosso amor Esse nosso amor Esse nosso amor